Olá, eu sou o cavalo, amigo de vocês, e hoje eu vou contar uma história de um rei, o rei Lipo. Ele era justo com todos os seus súbditos, conquistou tudo o que quis, teve muitos filhos, já estão casados. Da vida, ele também está cansado da vida, pois tinha uns 100 anos, não queria morrer, simplesmente. Aí, chamou a bruxa e os magos da região e prometeu dar muitas moedas de ouro a quem o transformasse em árvore, mas tinha que ser uma espécie rara e que tivesse muita importância para a humanidade. Todos tentaram, mas nada que durasse, fazia magia, mas nada dava certo. Lipo ficou muito triste, pois a velhice tomava conta, suas forças se esgotavam e seus sonhos não realizavam. Até que uma bruxa disse, vamos procurar uma deusa, só ela pode realizar seu sonho. E assim ele fez. Foram procurar a deusa da natureza. Ao chegar no seu reino, o rei pediu uma audiência, que logo foi concedido. A deusa ouviu seus clamores e resolveu atender o seu pedido, dizendo Pegue essa semente e come, bem no lugar que você mais deseja renascer. O rei voltou para o seu castelo, convocou seus súditos e disse que a partir daquele momento não seria mais o rei, e sim uma árvore. Pediu para que todos selassem e rezassem por ele. Foi até um campo que havia ali perto. Despiu-se dos seus trajes reais, comeu a semente e ficou à espera da magia acontecer. Dos seus pés começaram a sair raízes, que iam entrando pela terra e se aprofundando, cada vez mais no solo, até que encontrou água e foi sugando. As veias do rei se encheu de seiva, e ele foi crescendo, crescendo, ficou enorme. Seus braços se transformaram em tronco, sua cabeça se encheu de galhos, assim como seu cabelo em folhas nasceu. Então, ali, um lindo pé de eucalipto. Deu esse nome, por causa do seu nome, do rei Lipo. Das suas folhas surgiu um agradável aroma. Todos do reino usavam essas folhas para aromatizar as casas e para banhar. Era um ótimo remédio para purificar o ambiente dos seus. Os galhos fizeram o papel, que se usa para fazer caderno. O livro, a semente do rei Lipo, foi espalhando pelo mundo. Assim ele vive para a eternidade. Você aí, já viu um pé de eucalipto? É o rei Lipo. Tchau, meus amiguinhos.